Você é daquelas pessoas que acham que a sorte não é a sua amiga? Pensa que tudo de ruim só acontece com você, que ninguém o entende e que os outros não fazem ideia das suas necessidades? Está sempre esperando que os amigos, colegas e parentes me deem o devido valor, mas isso nunca ocorre? Sinto dizer, mas se a resposta é sim, há grande chance de você estar sofrendo da síndrome do vitimismo. O vitimismo é como se fosse uma doença que chega em alguns momentos da vida de todo mundo. E o mais curioso é que ela não é provocado por nada nem ninguém, além de nós mesmos. Começamos a sofrer esse mal pelas mais diversas razões, e o principal sintoma é colocar todas as suas responsabilidades nos outros. De fato, é fácil identificar um novo surto. Basta observar se temos transferido a culpa por nossos insucessos e dificuldades a um amigo, ao governo, aos políticos, a Deus, a uma circunstância qualquer. A responsabilidade para o doente do vitimismo nunca é dele. Em nossa passagem pela terra, vivemos altos e baixos. Às vezes, conquistamos novos bens e colecionamos vitórias. Outras, sofremos derrotas e nos sentimos verdadeiros perdedores. Mas encare esses maus momentos como livramentos. Pode até ser que, lá na frente, conclua que não se tratava de um livramento de verdade. De qualquer forma, pense que, se deu o seu melhor e não funcionou, de que adianta sofrer? O fato é que o algo que você esperava já não aconteceu. A vitória que você aguardava já não chegou. Se foi assim, simplesmente não era para ser diferente. Ao menos não naquela hora. Mudemos então a lógica e tratemos de fazer do limão uma deliciosa limonada. Você precisa passar a enxergar como responsabilidade sua tudo o que acontece em sua vida. Quem decide o momento de prosperar e ser feliz é você mesmo. Se um projeto pessoal ou profissional será bem sucedido ou não, depende exclusivamente de você, que é quem tem o poder da mudança, da realização, da ação. Por isso, não terceirize nem continue pensando que no seu mundinho só acontecem coisas ruins ou que o universo conspira contra você. Agindo assim, o máximo que poderá atrair é pena, quando não, raiva. Você conhece por acaso algum vencedor que aprecia a ideia de os outros sentirem pena dele? Assumir a posição de coitado é incorporar o espírito da desarmonia, da tristeza. É empobrecer em todos os sentidos e enfraquecer sobretudo a sua alma. O vitimismo é a pior forma da defesa que podemos procurar. É sinal de fraqueza. Quando assumimos papel de vítima, perdemos a capacidade de recuperação, de reação. Na maioria das vezes, quando nós acreditamos que a vida tem sido injusta conosco, como se ela nos devesse algo, perdemos as forças e acabamos desistindo. É um risco que você quer correr, certo? Ah, e não me venha com um... É fácil pra você falar isso. Não é você que passa pelos problemas que eu enfrento. A tendência de desqualificar as dificuldades dos outros para justificar os próprios insucessos é típico também do vitimista. Não caia nessa. Todos nós temos problemas. Desmerecer o outro não ajudará em nada a diminuir sua dor. Seu sofrimento só vai melhorar quando você decidir se tratar. E para se tratar, é preciso assumir o comando da própria vida. Simples assim. Se recuse a pertencer a uma geração de vitimistas. Saia imediatamente de sua zona de conforto e tenha a coragem de olhar para dentro de si a fim de enfrentar os fantasmas abrigados em sua mente. Abra mão de suas verdades absolutas, supere suas fobias, resolva suas inseguranças, melhore sua autoestima e controle suas obsessões. Cultive ambientes saudáveis, como a de ser feliz, de ter uma vida confortável, de buscar excelência tanto na esfera profissional como na pessoal. Acima de tudo, vive o momento presente, reconhecendo suas responsabilidades e sendo gentil consigo mesmo. Busque sempre autoconhecimento. Ele é a sua chave para qualquer transformação. Crie um projeto nesse sentido e, se preciso for, busque ajuda especializada para se curar dessa doença que é o coitadismo. Vamos lá, o sucesso espera por você. E você, vai fazer o que for preciso para chegar lá?